No próximo domingo, dia 19 de setembro, às 9 horas da noite, a Novo Tempo vai exibir o especial Violência e a apresentadora Darcy Vizan vai receber alguns profissionais como promotores de justiça, psicólogos, membros da equipe da Patrulha Maria da Penha e outros convidados que vão abordar o tema Violência contra Mulheres, Idosos e Crianças. E para falar mais sobre esse programa, a gente vai conversar agora com a apresentadora Darcy Vizan e também com a diretora Gabriela Frontini. Meninas, vocês são muito bem-vindas aqui. Ai, muito obrigada. A gente preparou a Tami, a Damares, prepararam uma mesa maravilhosa, a Arlete, para receber vocês. Maravilhosa, como sempre. É verdade, é sempre um prazer estar aqui no Vida e Saúde, a gente gosta bastante dessa integração entre os programas, né, Teru? E confesso que assim, sempre que há esse convite, eu nem almoço para, né? É uma delicadeza. Agora, meninas, vocês podem ficar à vontade, a gente tem isso que ainda é super bom aqui. Obrigada, Teru. Eu quero saber de vocês, vou perguntar para a Gabi aqui, né, como é que surgiu essa ideia de fazer o especial sobre violência? Eu sei que é Setembro Amarelo, mas a Igreja Adventista também tem um programa muito consistente nessa área de prevenção, né? Sim, que é o Quebrando o Silêncio, né? Na verdade, o mês de aniversário do Quebrando o Silêncio é em agosto, mas a gente estava ali preparando esse material e para que ele fizesse bastante sucesso, tivesse ali nomes de peso, a gente teve que alterar um pouquinho a data. Mas foi em função, Teru, do aumento no número de violências por conta da pandemia, né? Infelizmente. A gente tem ficado mais em casa e essa convivência excessiva, digamos assim, fez com que esses números aumentassem ainda mais. Então, a gente não poderia deixar de falar de um assunto tão importante num momento como esse para alertar as pessoas, para conscientizar, né, para mostrar como que elas devem agir em detrimento de situações como essa. Então, ali, violência contra criança, contra adolescentes também, mulheres, idosos, que acaba sendo muito comum também. E quando a gente fala em violência, a gente pensa principalmente na violência física, mas não sabemos que não é só ela que existe, né? Exatamente. Psicológica, sexual, emocional, enfim, são muitas violências. E a gente não pode se calar, como jornalistas, como cristãos, a gente não pode se calar diante dessas demandas da sociedade, né? A gente precisa dar informação de qualidade para as pessoas, porque eu digo sempre que a informação, ela pode ser libertadora, né? Se as pessoas sabem, elas têm como agir. E a gente propõe isso, entrevistando várias pessoas de peso, especialistas maravilhosos que vão nos instruir sobre isso. Eu vi que vocês vão, vocês chamaram um time de peso bem interdisciplinar, se é assim que eu posso dizer, né? O que é o objetivo, Darcy? Além da informação, dar também, quem sabe, empoderamento? Porque empoderamento está bem na moda, né, Gabi? Mas nesse aspecto aqui, a pessoa, a vítima, ela precisa realmente de seguir, avançar em alguns aspectos para que ela dê conta de sair da situação. Ter força, né? Ter força. E a gente está aqui como uma rede de apoio, né? Dizendo assim, gente, nós estamos com vocês. Um acolhimento, né? Exatamente, um acolhimento. E uma coisa que me marcou muito, que inclusive eu trouxe até uma colinha aqui, olha só, Teril, a cada duas horas uma mulher é assassinada no Brasil. A cada duas horas, imagina. Pode ser eu, pode ser você, pode ser a nossa vizinha. A cada hora, a cada hora, a cada uma hora, três crianças ou adolescentes são abusados. Aí eu fico pensando dos nossos filhos, gente. Se eles estivessem nessas estatísticas, aí sim eu iria criar empatia, não é mesmo? Então a gente pode criar empatia. E a cada dez minutos, um idoso é agredido. Então assim, a gente tem que falar não para a violência, a gente tem que se posicionar. Eu digo sempre que assim, ó, em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. A gente tem que ser a voz para essas pessoas, o acolhimento para essas pessoas, né? E uma coisa que a Dalva, a Dalva não, a Maria da Penha, que dá nome à lei, que é referência, né, para o mundo, ela disse na entrevista dela uma coisa assim que me tocou profundamente. Quando a violência acaba, a vida recomeça. Amém! Ai, que bênção, né? Que bênção. Agora é o seguinte, a gente, a nossa equipe preparou um trechinho, só para você ficar com gostinho de Quero Mais, de uma matéria que vai ao ar nesse domingo. Vamos conferir. Vamos conferir. Eu sempre quis ter uma família porque eu não tive uma família. Meu pai, minha mãe se separaram, eu ainda era muito nova, com 10 anos. E eu queria aquela família que eu não tinha na minha infância, né? E foram, assim, nesses 10 anos que eu vivi com meu pai, foram brigas também que eu, às vezes, tinha que separar. Então, devido a essa separação, minha mãe arrumou um novo companheiro e eu sempre tinha aquela vontade de ter na minha família, refazer a minha família. Então, muito nova ainda, com 16 anos, um adolescente, né? Eu achei que aquele era o meu príncipe, né? E eu ia ter a minha família. Então, eu comecei a namorar e me casei. Mas o sonho durou pouco, muito pouco mesmo. Logo após o primeiro mês de casados, Dalva presenciou o começo do que se tornaria o maior pesadelo da sua vida. Nem tinha acabado a bodas de beijinho, né? Ele já chegou bêbado em casa, agredindo. E daí foi constante, todos os dias. Naquele dia, depois de um mês, todos os dias ele bebia, chegava agredindo. E pensa todas as situações de agressão verbal, psicológica, sexual. Tudo física. E o ciclo abusivo se repetiu. Repetiu e repetiu por sete anos. Voltar para a casa da mãe, de onde também trazia marcas de dor, não era uma opção. Contar para os outros? Quem acreditaria? Afinal, ele era uma boa pessoa fora de casa. E eu acreditava assim, não, com o nascimento do filho, tudo vai mudar, ele vai ser diferente. E assim nasceu um e nada mudou. Sempre a mesma coisa, pedindo desculpa que ia mudar. Aí eu engravidei do segundo, novamente, que é a segunda. E aí, esse foi ainda pior, porque ele me deixou no hospital, né? Ele nem foi me buscar. Ele bebeu tanto e ele levou eu para ter ela no hospital e levaram eu para fazer a consulta. Quando eu saí para dizer que eu ia ficar internada, ele já não estava mais lá. Então, eu fiquei lá, eu tive ela. Com dois dias eu já estava de alta, aí eu precisei avisar o chefe dele do trabalho que eu já tinha nascido a minha filha e que eu já estava de alta, que era para ir buscar. E aí, quando eu cheguei em casa, né, que a gente pensa que tudo é felicidade, eu cheguei de manhã. Quando foi a tarde, ele chegou bêbado e me bateu. Eu com ponto, com bebezinho, tinha acabado de chegar do hospital. Pronto. Olha que história emocionante. Eu estou aqui querendo saber o desfecho, mas acho que a gente só vai conhecer no domingo, né, gente? Com certeza, né, especial violência que tem lá toda a história dela, completinha, inclusive desfecho, como ela saiu desse ciclo de violência. Que situação, que situação. Ó, a gente vai fazer um intervalo agora, na volta. Darcy está aqui comigo, Gabi está aqui comigo ainda. A gente vai fazer brownie de feijão preto junto com você. E para saber um pouquinho mais dessa história, desse programa especial sobre violência, a gente volta já. E para saber um pouquinho mais dessa história, desse programa especial sobre violência, a gente volta já.